Será que toda pessoa destra possui queixo sem colvinha? Ou toda pessoa com queixo sem colvinha é destra? Questionamentos como esses fazia o Gregor Mendel. Ele queria saber se os genes para diferentes características eram herdados sempre juntos ou de forma independente. Eu acredito que você sabe que Mendel realizou seus experimentos utilizando a planta ervilha de cheiro. Para a formulação da primeira lei, Mendel, durante os seus estudos, considerou somente uma característica, porque ele queria compreender como é que as características passavam de geração a geração. Mas nos seus estudos posteriores, ele utilizou mais de uma característica, porque ele queria compreender como é que acontecia a herança dos genes. Esse fato lhe possibilitou formular a segunda lei de Mendel, que é o tema da videoaula de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, subscreva o canal, porque este canal serve para ajudar você a aumentar os seus conhecimentos na área da biologia. Deixe o seu like, porque isso é muito importante para nós. A planta ervilha de cheiro que Mendel utilizava para fazer os seus estudos sobre a genética, possui várias características facilmente observáveis e distinguíveis. Dentre várias características, existiam plantas de sementes amarelas e lisas e plantas de sementes verdes e rugosas. Nota que aqui nós falamos de duas características. Primeiramente, a cor da semente, que podia ser amarela ou verde. E também falamos da textura da semente, que pode ser lisa ou rugosa. Você pode se perguntar, será que toda a semente lisa é amarela ou toda a semente rugosa é verde? Para esclarecer essa dúvida, Mendel fez o cruzamento de linhagens puras de plantas de sementes amarelas e lisas com plantas de sementes verdes e rugosas. Ele notou que toda a descendência era constituída de plantas de sementes amarelas e lisas. Durante os primeiros estudos para a formulação da primeira lei, Mendel deixou claro que as plantas de sementes amarelas possuíam genes dominantes, enquanto que as plantas de sementes verdes possuíam genes recessivos. E as plantas de sementes lisas possuíam genes dominantes e as plantas de sementes rugosas possuíam genes recessivos. Ou seja, toda a semente amarela e lisa tinha pelo menos um gene dominante para cada característica. E toda a semente verde e rugosa possuíam dois genes recessivos para cada característica. Na autofecundação dos indivíduos da primeira geração filial, Mendel observou que na descendência existiam plantas de sementes amarelas e lisas, amarelas rugosas, verdes lisas e verdes rugosas. Numa proporção aproximada de 9,3,3,1, respectivamente. Para explicar este acontecimento, Mendel concluiu que os genes eram herdados independentemente. Didaticamente, vamos fazer o cruzamento para que você compreenda melhor. Sabendo que Mendel utilizou linhagens puras na primeira geração parental, Então, podemos assim escrever que toda a semente amarela e lisa possuem genes homozigotos dominantes e toda a semente verde e rugosa possui genes homozigotos recessivos. Ou seja, linhagens puras para as duas características. A seguir, você precisa formar os gâmetas. Lembra que Mendel considerou que os genes são herdados de forma independente. Então, neste caso, nós devemos fazer todas as combinações possíveis entre os genes das diferentes características. Primeiramente, podemos isolar os primeiros genes, fazer todas as combinações possíveis e formarmos os gâmetas. Em seguida, você pode utilizar o quadro de piné para fazer os cruzamentos. Se há quatro gâmetas para cada indivíduo, o quadro precisará de 16 quadrantes no seu interior. Verticalmente, coloca os gâmetas de um indivíduo e na horizontal, coloca os gâmetas de outro indivíduo. Então, perpendicularmente, você pode fazer o cruzamento para todos os gâmetas. Obrigado. Nota que todos os genótipos da geração são iguais. Ou seja, têm pelo menos um gene dominante para cada característica. Um gene dominante para a cor da semente e um gene dominante para a textura da semente. E já sabemos que os genes dominantes estão nas sementes amarelas e lisas. Isso quer dizer que 100% de todos os descendentes para esta geração são plantas de sementes amarelas e lisas. Genotipicamente, são duplo-heterozigotas, ou seja, híbridas. Como trata-se de genótipos homozigotos para os dois indivíduos, você poderia simplificar este exercício didaticamente, representando apenas... E depois, fazer um cruzamento direto. Você poderia, assim, também obter o único genótipo que poderia se encontrar nesta geração. Fazendo a autofecundação de um indivíduo com genótipo originário da primeira geração filial, aqui você também vai, em seguida, formar os gâmetas através da combinação dos diferentes alelos segundo as diferentes características. Assim, primeiramente, você isola o gene dominante para a cor e o gene recessivo também para a cor. E em seguida, complementa o gene dominante e recessivo para a textura da semente. Assim, seguindo as setas, você consegue determinar os gâmetas possíveis de serem formados por um indivíduo duplo-heterozigoto. Você pode representar esses gâmetas no quadro de piné e fazer os 16 cruzamentos, colocando sempre o alelo dominante em primeiro lugar, seguido do alelo recessivo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No final de tudo, você consegue determinar a proporção fenotípica desta geração. Lembra que todos os genótipos que tiverem pelo menos um alelo dominante para a cor e um alelo dominante para a textura, indicará que a semente será amarela e lisa. Então, assim nós podemos contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós temos 9 genótipos por 16 possíveis cruzamentos para as sementes amarelas e lisas. Toda a semente que tenha pelo menos um gene dominante para a cor e os outros dois genes recessivos para a textura da semente, terá uma semente amarela rugosa. Então, podemos contabilizar 1, 2 e 3. Então, nós temos 3 para 16 cruzamentos possíveis de sementes amarelas rugosas. Todo genótipo que tiver dois genes recessivos para a cor da semente e pelo menos um alelo dominante para a textura da semente, terá uma semente verde lisa. Então, podemos contabilizar 1, 2, 3. Também haverá uma probabilidade de 3 por 16 possibilidades de haver sementes verdes lisas na geração. E, por fim, todo genótipo que for formado por genes homozigotes recessivos para a cor e genes homozigotes recessivos para a textura, terá uma semente verde rugosa. Então, será uma probabilidade de 1 por 16 possibilidades de haver na descendência uma planta de semente verde rugosa. Assim, nós conseguimos constatar que nem toda semente amarela precisa necessariamente ser lisa. E também, nem toda semente verde quer dizer que será sempre rugosa. E os genes são herdados de forma independente. Durante a formação dos gametas, os genes segregam-se independentemente e se combinam ao acaso. Deixa o seu like caso esta aula agregou algum valor em você, porque isso é muito importante para nós. E se inscreva no canal para que você não perca as próximas videoaulas desta playlist sobre a genética. Se você ouviu aqui algum termo que você ainda não conhece, assista as primeiras videoaulas da primeira lei de Mendes sobre a introdução à genética. E também falamos da herança da anemia falciforme. Assista, porque vai melhorar bastante a tua compreensão sobre os conceitos básicos de genética. Que Deus abençoe você. Até a próxima videoaula. Tchau.